Oi amigos viajantes, estou aqui para um mais um cista vídeo para vocês e vou contar um pouquinho da minha primeira viagem. E eu quero saber a sua primeira viagem. Conte nos comentários, compartilhe, curta e venha com a gente curtir a nossa viagem. Pessoal, minha primeira viagem foi para a casa da minha avó. Eu era desde pequeno, muito pequeno, sempre ia para lá, pelo menos umas duas vezes por mês. Ia com meus pais, depois quando completei 10 anos eu comecei a ir sozinho. Uma viagem daqui, na época eu morava aqui na capital no Rio, fazia umas três horas de viagem da minha casa até lá. Ia sozinho, pegava um ônibus, me virava sozinho e chegava lá. E sempre, acho que a maioria de vocês vai contar que a primeira viagem sempre foi a casa da avó. E aí gente, Maricá foi sempre a minha primeira viagem, desde pequeno, ia para a casa da minha avó, me divertia bastante, lá onde tenho meus melhores amigos até hoje. A gente poderia muito bem ir na praça, comer uma pizza, jogar um futebol, coisas bem de criança, diversão de criança mesmo. E assim, os meus pais tinham a tranquilidade de saber que isso é um local muito pacato, praticamente um meio que o interior do Rio de Janeiro. Tinha a tranquilidade de me deixar na rua o dia inteiro e poder voltar à noite sossegado, tranquilo. Então, agora eu quero ouvir de vocês. Qual foi a sua primeira viagem? Venha com a gente, venha curtir a nossa viagem. Esse foi o terceiro vídeo que fiz ainda na época que tinha apenas o Instagram curtindo. Estou postando aqui no YouTube pela primeira vez. É uma pequena homenagem à minha avó. Ela em vida entregou a toda nossa família e amigos amor, bondade, carinho e respeito. Essa semana ela fez sua última viagem e subiu aos céus ao lado do Nosso Senhor. As lembranças ainda doem e não será fácil se acostumar. Foram muitos momentos que nunca serão esquecidos. Mas me conforto por agora ela estar em paz, sem dor, sem sofrimento, pelo peso da idade. Tenho certeza que agora ela está nos guiando, familiares, amigos, todos que a amavam. Obrigado, dona Tânia, minha avó, pela sua dedicação, carinho e amor.